Eu acho que paguei Gente, começamos novamente Olha a gente aí de novo Valeu a pena esperar, hein, galera Agora vai, hein Vai lá, pra sentir, gente, ó Música autoral, pra sentir A gente tocou, mas vocês não ouvirem Vocês vão ouvir agora Vamos lá, hein Essa é a autoral Quando a gente ama demais É tão forte o desejo A paixão não deixa a gente sossegar Diz que tudo é hora É hora de amar Você chega e me prende num olhar Me encanta o teu sorriso E a gente não consegue disfarçar Num pretexto eu te chamo pra dançar Pra sentir Seu corpo junto ao meu O dia todo eu fiquei Assim Querendo ter Você Pensando Quando a gente ama demais É tão forte o desejo A paixão não deixa a gente sossegar Diz que tudo é hora Diz que toda hora é hora É hora de amar Você chega e me prende num olhar Me encanta o teu sorriso E a gente não consegue disfarçar Com pretexto eu te chamo pra dançar Pra sentir Pra sentir Seu corpo junto ao meu Seu corpo junto ao meu Seu corpo junto ao meu O dia todo eu fiquei assim Sim Querendo ter Você Pensando Em você Em você Gente, vamos começar o nosso momento internacional Todo esse carinho Todo esse carinho pra vocês Todo esse carinho pra vocês Vamos começar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Porque eu seguiré sendo cautivou Em os caprichos de teu coração Supiste esclarecer meus pensamentos E disse a verdade que eu sonhei Orientaste de mim o suprimento Em a primeira noite que te amei Foi meu pai, recebiste de amargura Porque tu barca tem que partir A cruzar outros mares, se vê loucura Cuida que tu não fraga, tu vive Quando na luz do sol se te abacando E te sintas cansada de pagar Pensa que eu vou te estar esperando Hasta que tu decidas regressar Hasta que tu decidas regressar Que lindo Vamos lá, vamos continuar, galera Vamos continuar I want you so much, my flower Can't let this love it No one is having love in me No one is having love to love Still man, the scene of the perfume Beauty says, of passion All the reason for my jealousy The reason for my jealousy Skilling me I'm in some love I just wanna live by your side Feeling the same emotion I'm in love for you and be in love It's sad that's more in perfection Come my love, I wanna see that kiss you Give love to desire with you If you are my love Come my love, so sad and so low I need to hold you close Let no one more try Vem, meu amor Que vontade de te dar um beijo Que perder no seu desejo No seu corpo acordar Vem, meu amor Tão carente, tão sozinho Precisando de carinho Vem, vamos recomeçar Ainda sinto seu perfume Por essência da paixão És razão do meu ciúme A saudade invade Aumentando a solidão Só quero viver ao seu lado Sentindo a mesma emoção Te amando e sendo amado Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês de casa Cantando com a gente agora Vamos lá então Vem, meu amor 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 Ok. Vem, meu amor Vamos lá você Só você tem o meu amor Não tem por que você agir assim Só você sabe o meu calor Não tem por que desconfiar de mim Tá pegando a rota do fim A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que o amor Desconfiança é tão ruim Vamos, Lelê! Vamos, Lelê! Ei! Lelele! Lelele! Ei! 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 Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu A amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha emoção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Vamos lá! Eu tô confuso no que vou fazer Querendo amor Tô cheio de vontade de me declarar Querendo amor Querendo amor Será que essa amizade vai prevalecer Querendo amor Que o nosso sentimento vai se libertar É o que eu ouvi geral! Vai! 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 Ei! Querendo amor Se te via como uma amiga A minha emoção mudou De me declarar Querendo amor Querendo amor Vai, vai prevalecer Querendo amor Querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Vamos lá, então! Encontrei Nos seus olhos a razão De ser Uma luz que veio clarear Espantando a solidão Que há muito tempo foi a minha companheira Hoje não choro mais Vamos lá, ei! Encontrei Nos seus olhos a razão De ser Uma luz que veio clarear Espantando a solidão Que há muito tempo foi a minha companheira Hoje não choro mais O nosso amor é um filme, uma história de cinema A gente faz Estendia nosso desejo Revivendo aquela cena de amor Eu gosto De tirar a sua... Ei! De tirar a sua roupa De pegar de jeito E te encher de amor Eu gosto De tirar a sua roupa De pegar de jeito E te encher de amor Eu gosto De beijar a sua boca De tirar a sua roupa De pegar de jeito E te encher de amor Eu gosto Eu gosto De beijar a sua boca De tirar a sua roupa De pegar de jeito E te encher de amor Malandragem é poder Fica despreocupado Se tem outro azarando Ou mandando um recado Ele está te cantando Eu não sei Mas te olha De um certo jeito Todo mundo tentou Eu provei O seu corpo inteiro Quando chegou na festa Eu vi Geraltava te olhando mais Meu olhar me filmando Eu senti Que estava me amando E na música lenta Eu provei Para todos que sou o primeiro E ao som de Maraia Rolou Vávio o tempo inteiro Eu quero ouvir Fica Toda gostosinha Me excita Chove telefone Na sua vida Mas eu já ganhei Seu coração Fica Toda gostosinha Me excita Chove telefone Na sua vida Mas eu já ganhei Nosso Vini do Cavaco Maestro Vai lá Gente boa noite Boa noite Boa tarde É porque aqui está de noite Aqui está de meio escuro Entendeu Mentira Eu errei mesmo Gente boa tarde Obrigado Pela sua participação Por nos deixar entrar em sua casa Ainda tem muito mais Fizemos uma sessão internacional Pagode nacional Retro relembrando histórias maravilhosas Momentos muito marcantes Da época do samba De vários grupos legais Vamos agora pegar agora E cantar um retrô também Um pouquinho mais lento Aquela coisinha romântica Que a galera também gosta Vamos lá Pra que negar Tentar mudar a nossa história Se o que rolou Ficou guardado na memória Não vale a pena Se enganar Não faz sentido Cadê você Tu sem ninguém Eu sei que o teu desejo Ainda me chama Um sonho tão bonito De amar a nossa cama Pra que fugir do amor Não faz sentido Cadê você Tu sem ninguém Vem voltar a nossa vida Que ficou mal resolvida Pelo nosso amor Já deu pra saber Que não dá mais pra viver distante Dá pra gente outra chance Já chorei bastante Pensando em você Não vê que a gente Se ama demais Não vê que é preciso Voltar a nossa paz Não me canso de esperar Mas vê se não vai demorar Não vê que a gente Se ama demais Cadê você Não vê que é preciso Voltar a nossa paz Cadê você Não me canso de esperar Não vê se não vai demorar Pra que mudar Tentar negar a nossa história Se o que rolou Ficou guardado na memória Não vale a pena Se enganar Não faz sentido Cadê você Tu sem ninguém Eu sei que o teu desejo Vem dar me chão Num sonho tão bonito De amar a nossa cama Pra que fugir do amor Não faz sentido Cadê você Tu sem ninguém Vem voltar a nossa vida Que ficou mal resolvida Pelo nosso amor Já deu pra saber Que não dá mais pra viver distante Dá pra gente outra chance Já chorei bastante Pensando em você Não vê que a gente Não vê que a gente Se ama demais Cadê você Não vê que é preciso Voltar a nossa paz Cadê você Não me canso de esperar Mas vê se não vai demorar Não vê que a gente Se ama demais Cadê você Não vê que é preciso Voltar a nossa paz Trás de você Não me canso de esperar Mas vê se não vai demorar Vamos lá então É você Meu desejo mais gostoso De viver Você é o meu desejo O meu prazer A maior felicidade Que encontrei O amor Que na verdade Acreditei É quem faz Bater feliz Meu coração Pra você Eu entrego A minha vida Em suas mãos Faz de mim O prisioneiro Da paixão Só eu sei Como eu preciso De você Eu não posso Nem pensar Em te perder Eu confesso Que te amo Meu amor Olha nos meus olhos Sem você Não sei viver Jamais nem se amar assim Não tenho mais palavras Pra dizer meu bem Você nasceu pra mim Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Jamais nem se amar assim Não tenho mais palavras Pra dizer meu bem Você nasceu pra mim Vamos lá então É você Meu desejo mais gostoso De viver Você é o meu desejo Meu prazer A maior felicidade Que encontrei O amor Que na verdade Acreditei É quem faz Bater feliz Meu coração Pra você Eu entrego A minha vida Em suas mãos Faz de mim Um prisioneiro Da paixão Só eu sei Só eu sei Como eu preciso De você Eu não posso Nem pensar Em te perder Eu confesso Que te amo Meu amor Então o que? Olha nos meus olhos Sem você Não sei viver Jamais pensei Amar assim Não tenho mais palavras Pra dizer meu bem Você nasceu pra mim Olha nos meus olhos Sem você Não sei viver Jamais pensei Amar assim Não tenho mais palavras Pra dizer meu bem Você nasceu pra mim Olá Sou muito fã Dessa música Muito fã Desse cara também Canta pra caramba Que honra Vamos lá Essa dor Não quer passar Ficou dentro Do coração Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não é mais pecado Querer você pra mim Até o céu O mal e o pé Eu quero ser feliz Você tá sem ninguém A tempestade já passou Fica do meu lado Me ama Me beija de novo Luz das estrelas Vira minha dor Sem medo Me entrego o seu corpo Preciso dela Me dar o seu amor Me entrego o seu amor Essa dor Não quer passar Ficou dentro do coração Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não é mais pecado Querer você pra mim Até o céu o mal e o pé Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Você tá sem ninguém A tempestade já passou Fica do meu lado Me ama Me beija de novo Luz das estrelas Vira minha dor Sem medo Sem medo Me entrego o seu corpo Preciso dela Me dar o seu amor Pra mim Me ama Me beija de novo Luz das estrelas Vira minha dor Vamos lá Ei Sem medo Me entrego o seu corpo Preciso dela Vamos lá Mais um sucesso Pra relembrar Mais um sucesso Isso aí, hein Vamos lá Só de olhar Pra você Eu fiquei apaixonado Tanta loucura Vai entender Coração tá disparado Tô te querendo E é pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande é a sua cidade Se eu não arriscar agora Nem sei como eu vou fazer Pra tentar Conquistar seu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Ao pensar Em ir embora Só de olhar Pra você Eu fiquei apaixonado Tanta loucura Vai entender Coração tá disparado Tô te querendo Tá bonito, hein Tá bonito, hein Mas tenho que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande é a sua cidade Se eu não arriscar agora Nem sei como eu vou fazer Pra tentar O que eu sinto é de verdade No que está seu coração Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade O que é o seu telefone É ir embora Pra tentar conquistar seu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade Que o que eu sinto é de verdade No meu olhar Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Ao pensar Em ir embora Que lindo! Mais um sucesso Mais um sucesso, hein Vamos lá, hein Fui ao cinema Fui ao cinema pra me distrair Fiquei surpreso quando vi Aquela história parecia de nós dois Eu entendi que era um sinal Aviso sobrenatural Te procurei Não quis deixar para depois Mas que surpresa Você foi viajar Nem sei pra onde Nem se vai demorar E logo agora Essa vontade louca De dizer Que mesmo longe Eu não deixei de te amar E a diferença Vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora E cadê você? Eu não tô podendo Ficar O que? Tem mais um minuto Sem te ver Que lindo Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Que alegria Voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore Que ainda me ama Eu não tô podendo Ficar Nem mais um minuto Sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Vamos lá! Que alegria Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore Que ainda me ama Me ama Vamos lá! Que surpresa Você foi viajar Nem sei pra onde Nem se vai demorar E logo agora E logo agora Essa vontade Louca De dizer Que mesmo longe Eu não deixei De te amar E a diferença Vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora E cadê você? Eu não tô podendo Ficar Em mais um minuto Sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Quando você foi sem me dizer E a alegria voltar Eu tô aqui no telegrama Você dizendo pra te esperar Não demore Adivinha o que eu quero com você Quero um beijo Meu desejo é te ter Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar Sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Ouça essa canção que eu te fiz O meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Se hoje eu estou tão feliz Se você me quer, vem, me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Com você Te namorar Te conquista, baby Te namorar Te conquista Te namorar Te namorar Te conquista, baby Te namorar Te conquista Adivinha o que eu quero com você Quero um beijo Meu desejo é te ter Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar Sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Só pra ver qual é a sua reação Ouça essa canção que eu te fiz O meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser, vem, me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Te namorar Te conquista, baby Te namorar Te conquista Eu quero ouvir a galera de casa cantando com a gente essa música Vai, então vai Te namorar Te namorar Te conquista, baby Te namorar Te conquista Vai, vai Te namorar Te conquista, baby Te namorar Te conquista Te namorar Te namorar Te conquista, baby Te namorar Te conquista Gente, ó Mais um sucesso, hein? Mais um sucesso, hein? Tenta a samba Eu mando umzinho em carreira só O que que seria de um homem sem uma direção, rapaz? Nada, nada É igual um carro desgovernado Muitos césar no governo no ano 2000, hein? É isso aí Você vai lembrar, hein? Vamos lá, hein? As malas arrumadas Dei mais uma geral só pra ver se não esquecia nada Ela se emocionou quando viu que a separação Não era encenação Ficou desesperada Tentou convencer, argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou o telefone no chão Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar Do mal que fez pro coração Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender Nosso amor cansou Eu desanimei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender Fala Alex, alô Alex, alô produção Nosso amor cansou Eu desanimei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Mais um sucesso Meus sentimentos Tento entender o que te fiz Ainda sinto essa angústia aqui dentro Quero saber Aonde foi que eu errei Se te amar demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você metia em suas mãos Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Eu me dei todo pra você Alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei Não sei por que não quis ouvir Ignorou meus sentimentos Tento entender o que te fiz Ainda sinto essa angústia aqui dentro Quero saber Aonde foi que eu errei Se te amar demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você metia em suas mãos Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu Eu quero ouvir geral Duvido Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém ama como eu amei você Só sucesso Gente, mais sucesso Aqui só tem sucesso, hein Mais sucesso pra vocês Essa banda maravilhosa aqui Vou apresentar pra vocês cada um deles, hein Vamos lá Não é bom sentir saudade Saudade Da vontade de chorar Ai, como dói Lembro das noites de amor Que passamos ao luar E o que alegra o meu viver É saber Que esses dias vão voltar Sei que está também sentindo Falta do nosso calor Sofrer assim Não desejo pra ninguém Amor promete pra mim Que vai ser como eu sonhei E que está Do jeitinho que eu deixei Prepare aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transbordando de prazer Quanto mais perto Vão chegando Vão chegando Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Mas não é bom sentir saudade Dá vontade de chorar Ai, como dói Lembro das noites de amor Que passamos ao luar E o que alegra o meu viver É saber Que esses dias vão voltar Sei que está também sentindo Falta do nosso calor Sofrer assim Não desejo pra ninguém Amor promete pra mim Que vai ser como eu sonhei E que está Que está do jeitinho que eu deixei Prepare aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Eu tô chegando Tô transbordando de prazer Quanto mais perto Vão chegando Vão chegando Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Vamos lá então, hein? Mais sucesso, hein? Deixa eu entrar No seu mundo Mudar sua vida Te fazer bem mais feliz Sinto A cada segundo Meu amor Crescer Pena que você não vê O que ele tem Eu não tenho Por aí Me diz que eu mudo Eu quero você pra mim Olha Eu te amo tanto Não me deixe assim Eu já tentei de tudo Pra fugir do absurdo De não ter você Ao meu lado Ando perdendo o sono Pra viver este sonho E poder ser amado Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Mais sucesso agora, hein, gente? Mais sucesso, hein? Gente, nossa live É uma live beneficente Não se esqueça De contribuir Participar Se inscreva também No nosso canal Tá lá Tá lá Tavinho Cantor No YouTube Contamos com você Contamos com a sua ajuda Contamos com você E muito obrigado Por deixar a gente Entrar em sua casa Tamo junto Mais sucesso Tantas palavras Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Tantas palavras Eu vou te procurar Tporte ruído Sucesso Mais sucesso Entra który Anoitecer Olho no céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Anoitecer Olho no céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho com batom Vai me estrela Iluminando Toda essa cidade Como um céu de luz de on Seu brilho silencia Todo som As vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Eu esquecer de mim Anoiteceu Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Anoiteceu Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Espero você voltar Dança igual Dança igual Dança igual Tá gostando, né? Eu também, eu também Tô me amarrando Vamos lá, hein? Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da sua vida Me estranha loucura Me estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos seus erros No motivo qualquer É a razão da minha culpa Me estranha loucura Me estranha loucura É tentar descobrir Me estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que Eu acho que paguei Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta do Tavim Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Bora, vamos fazer o pagodinho Vamos lá, vai Terminou não Pagodinho dela Vamos lá então, vai Vamos lá então Isso é um clássico, né, cara? Pô, isso é um clássico, né? É o Sione Minha estranha loucura Que honra Tá podendo cantar essa música, hein? Vamos lá, hein? Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendido É ficar com você Procurando fazer Parte da sua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos seus erros Um motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr pros seus braços Quando acaba uma briga Te dá sempre razão E assumir o papel De culpado e bandido Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Eu não canto qualquer Dependente total Do seu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que paguei Eu acho que paguei Um preço Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Sem vocês Sem vocês Ah maluco aí Eu nunca tinha prestado atenção A letra dessa música Gente é linda Pra época que a gente vive agora De quarentena Mundial Essa catástrofe imensa Tem alguma coisa Tá rolando ao vivo Tá rolando ao vivo Nesse tempo de pandemia O mundo perdeu Muita coisa Muita gente Muita tristeza E Essa música tem uma mensagem muito bonita Vamos cantar ela? Vamos lá? Quem me chamou Quem vai querer voltar pro ninho E descobrir seu lugar Pra retornar E enfrentar o dia a dia E aprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você Responde sim Na sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ninguém é o centro do universo Assim é maior o prazer Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você Responde sim Na sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz E eu desejo amar Todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ver feliz Quem anda comigo Então o que? Vem Essa também aqui É um pouquinho mais pra frente Mas também é tudo na internet Tudo na internet Essa é Jorge Vecilo Jorge Vecilo Jorge Vecilo Vamos lá então Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garantir reter Guardar essa esperança Ando em paraísos Descaminho Descaminho Os precipícios Descaminho Ao seu lado Ao seu lado eu vejo Que ainda sou Uma criança Sensível demais Sensível demais Eu sou um alguém Que chora Por qualquer lembrança De nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Que lindo Vejo as duas A casa Vejo a luz Do quarto acesa Não tem nada Quando faz Aqui segure Essa represa Vamos lá Sensível demais Eu sou um alguém Que chora Por qualquer lembrança De nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Vamos lá Tá muito lindo Gente Beleza Bom então Mais sucesso Mais sucesso Mais sucesso Mais sucesso Mais sucesso Tô com saudade De você Debaixo do meu Cobertor De arrancar suspiros Fazer amor Tô com saudade Tô com saudade De você Na varanda Em noite quente Tu arrepia Do arrepio frio É triste É triste É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí Será que você volta Toda minha volta Toda minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade De você Debaixo do meu Cobertor De arrancar suspiros Fazer amor Tô com saudade De você Na varanda Em noite quente Do arrepio frio Que dá na gente Do que do desejo Guardo na boca O gosto O gosto Do beijo Eu sinto Falta De você Me sinto Só E aí Será que você volta Toda minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Palpite E aí Será que você volta Toda minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Mais um sucesso, hein? Saltou do Timaya Sua palpa Dá uma rola aí Vai Você É algo assim É tudo pra mim É mais que eu esperava Baby Você É mais do que sei É mais que pensei É mais que eu sonhava Baby Baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora É isso aí É mais que eu sonhava É mais que eu sonhava Canta com a gente Vamos lá É mais que eu sonhava É mais que eu sonhava É mais do que sei É mais do que sei É mais que eu sonhava É mais que eu sonhava Sou feliz Agora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vamos morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Que que é isso? Eu tô escutando vocês aplaudindo a gente aí, ó. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto! Aí, essa agora é autoral, hein? A voz do viola só sai aqui pra gente. Essa é autoral, bacana, né? Tem um papinho que vocês gostam, né? Vamos lá, então, hein? Que susto. Eu dei. A gente vai voltar a gostar de nós, mas a gente tem que mexer aqui de bateria, tá ligado? Mexe, mexe de bateria. A gente não pode, tamo correndo perigo Por que que é tão gostoso quando o lance é proibido? Eu fico te olhando cheio de boa intenção É coisa de pele essa nossa situação A gente não pode, tamo correndo perigo Por que que é tão gostoso quando o lance é proibido? Eu fico te olhando cheio de boa intenção É coisa de pele essa nossa situação Chega pra cá, vamos ficar Tá rolando o clima, então deixa eu rolar Vou pegar a sua mão cheia de solução Pertinho do ouvido, eu vou te beijar Filho só, então vou te olhar Com o pé o mundo me faz viajar Eu fiz um bom gostinho, um paixão Tô no pingo, no fogo, tu deixa queimar Rebolando é um absurdo É demais que eu vou com tudo Assim tá gostoso, hein? Para não, tá gostoso Para não, tá gostoso Gostoso Para não, tá gostoso Assim tá gostoso Gostoso Assim, assim tá gostosinho Ela mexe comigo, ela sabe que eu gosto E eu gosto, como eu gosto Já virou o compromisso e hoje É dia da gente ficar Ela mexe comigo, ela sabe que eu gosto E eu gosto, como eu gosto Já virou o compromisso e hoje É dia da gente ficar Chega pra cá, vamos ficar Tá rolando o clima, então deixa eu rolar Vou pegar um salmão cheio de senso Só perdi no ouvido, eu vou te beijar Desde o som, então bom te olhar Seu corpo é um mundo me faz viajar Eu fiz um bom gostinho, paixão Tô no pingo, no fogo, tu deixa queimar Rebolando é um absurdo É demais que eu vou com tudo Assim tá gostoso, hein? Para não, tá gostoso Rebolando é um absurdo É demais que eu vou com tudo Assim tá gostoso, hein? Para não, tá gostoso Ela mexe comigo, ela sabe que eu gosto E eu gosto, como eu gosto Já virou o compromisso e hoje É dia da gente ficar Ela mexe comigo, ela sabe que eu gosto E eu gosto, como eu gosto Já virou o compromisso e hoje É dia da gente ficar Chega pra cá, vamos ficar Tá rolando o clima, deixa eu rolar Sua mão cheia de instrução Perto de ouvido eu vou te beijar Mais um sucesso Não podia faltar o nosso mestre Aí Alex Essa aqui é do teu tempo, hein? Tu gosta, hein? Vamos lá Alô gatinha Sou eu teu idolatrado Eu penso seriamente No nosso amor Estou apaixonado Quero te ver Eu preciso de você Meu amor Falaram para mim Assim Que você melhorou Depois que se mudou Da zona norte Para a zona sul E agora dizem que Você não é Mais como antes Falaram que no bairro Onde você reside Houve uma eleição Para mim E me apresentaram E me apresentaram E me apresentaram Como atualidade E você venceu Miss Localidade Esse telefonema é Pra mim um intervir E você também é amor A minha eterna pequena A minha eterna pequena O amor nos envolve Vamos lá Pra relembrar o sucesso Aquela noite Estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria esquecer Depois do que sofri Bom te conhecer Meu sorriso conseguiu Alegra meu coração Logo que a gente se viu Colou uma emoção Vi que todo mundo tem E a algum lugar alguém Que vem vindo por aí Quando menos se esperar Vem sambando devagar E diz assim Estava te esperando amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade Te amar de verdade O passado não vale mais Nada Ei Amarei Sem prazer Quero te amar e dizer Eu amo você Estava te esperando amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade Te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amarei De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Aquela noite Aquela noite tava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria esquecer Depois do que sofri Bom te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegra meu coração Logo que a gente se viu Colou a emoção Vi que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que vem vindo por aí Quando menos se esperar Vem sambando devagar E diz assim Estava te esperando amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu Vim te dar felicidade Te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amarrei De graça Quero te amar e dizer Eu quero ouvir vocês de casa Cantando pra gente Vamos lá Estava te esperando amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu Vim te dar felicidade Te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amarrei De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Vamos lá Que isso hein Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô tentando escrever Uma carta de amor Em forma de coração Por quem sabe lhe dizer Que essa nossa união Foi linda Que a gente acabar assim Ainda Que dependesse de mim Linda Que a gente acabar assim Ainda Onde você for Lá pra mim já é E irei E irei Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim Que você puder Onde você for Só pra mim já é E irei E irei Se você quiser Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim que puder Não sei como aconteceu Não sei como aconteceu Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô tentando escrever Uma carta de amor Em forma de coração Por quem sabe lhe dizer Que essa nossa união Foi linda Linda Que a gente acabar assim Ainda Que dependesse de mim Linda Linda Que a gente acabar assim Ainda Onde você for Lá pra mim já é E irei Tá bonito Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Volta meu amor Assim O que você puder Vamos lá percussão Onde você for Lá pra mim já é E irei Vamos lá harmonia Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Volta meu amor Se é Luiz da Caixa d'água Vamos lá então Agora é autoral Essa música aqui Foi muito engraçada Eu vou contar rapidinho Eu tava no ônibus Indo pro trabalho De repente entrou uma menina Tava cheia de gente no ônibus Tava muito cheio não Mas tinha gente pra caramba Aí de repente entrou uma garota Com um cachorrinho na mão Cara Todo mundo do ônibus Ai que coisa linda Que coisa fofa Que lindo Ai deixa eu pegar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O cachorrinho Aí eu falei Caraca né Como é que as mulheres Gostam de cachorro né cara Gente Não é aqueles Não é Não tô falando Daqueles cachorros vagabundos não Cachorro vira lata Aquele cachorro bonzinho Entendeu Que não tem uma raça definida Mas vale pra caramba quando tá no quintal É o cachorro vira lata Tipo o Jornal da Batera É ele meu Vocês concordam que é o Jornal da Batera Que é esse cachorro vira lata Aí eu pensei nesse maluco Aí fiz a música Vou cantar pra vocês Quer ver? Vamos lá Me chama de cachorro Diz que eu sou um vira lata Mas no fundo gosta da minha raça Me chama de cachorro Diz que eu sou um vira lata Mas no fundo gosta da minha raça Me chama de cachorro Diz que eu sou um vira lata Mas no fundo gosta da minha raça Me chama de cachorro Diz que eu sou um vira lata Mas no fundo gosta da minha raça Tudo comigo tem mais emoção Faço bagunça eu rolo no chão Só pra te agradar Quando eu te vejo quero só brincar Dá mordidinha se te machucar Pra te dar prazer Mas fica com ciúme se outra chegar Querendo dar beijinhos e me apertar Eu já te expliquei Foi desse jeito que eu fiz você se apaixonar E olha que eu levei o tempo pra te conquistar Agora você vem com essa de mudar Não tem por que você se estressar Quantas vezes você disse que até chorou Como aquele só se machucou Vamos viver a vida sem se complicar E a vida ensina só a deixar rolar Mas quando acaba a brincadeira Só você me põe coleira Me chama de cachorro Diz que eu sou um vira lata Mas no fundo gosta da minha raça Me chama de cachorro Diz que eu sou um vira lata Mas no fundo gosta da minha raça Me chama de cachorro Diz que eu sou um vira lata Mas no fundo gosta da minha raça Me chama de cachorro Diz que eu sou um vira lata Me chama de cachorro Diz que eu sou um vira lata Tudo comigo tem mais emoção Passa o bagunça, eu rolo no chão só pra te agradar Quando eu te vejo quero só brincar Na mordidinha espécie machucar pra te dar prazer Mas fica com ciúme se outra chegar Querendo dar beijinhos e me apertar Eu já te expliquei Foi desse jeito que eu fiz você se apaixonar E olha que eu levei um tempo pra te conquistar Agora você vem e começa a te mudar Não tem por que você se estressar Quantas vezes você disse que até chorou Com aquele só se machucou Vamos viver a vida sem se complicar E a vida ensina só a deixar rolar Mas quando acaba a brincadeira só você me põe coleira Me chama de cachorro, diz que eu sou um viralata Mas o mundo gosta da minha rata Me chama de cachorro, diz que eu sou um viralata Mas o mundo gosta da minha rata Me chama de cachorro, diz que eu sou um viralata Mas o mundo gosta da minha rata Mas no fundo gosta da minha rata Eu sou um viralata Rapaz! Essa vida de cachorro cansa, hein? Nossa! Isso, há outro sucesso Confesso que eu nunca fui nesse lugar, hein? Mas dizem que a energia dele era sinistra Nesse lugar Não Na pandemia Ela vê a geral cantando comigo Você em casa agora pode afastar o sofá Bota a mesa pra lá Quem sabe dançar a gafieira Quem sabe dançar a dança de salão Pega o seu pá agora Afasta o sofá Vamos dançar Pega o seu tantã aí Pega o seu repique Pode pegar o seu recorde Vamos tocar com a gente Bate na palma da mão E pode sambar também Vamos lá Sim É o cacique de ramos Fala cacique de ramos Lando de todos os ramos Canta os passarinhos das manhãs O lar O som é alta bandeira Até a da marineira São da poesia guardiã São da poesia guardiã Mas é o cacique Vamos lá Sim É o cacique de ramos Fala cacique de ramos Fala cacique de ramos E lá E lá O sal é alta bandeira Alta bandeira Até a da marineira São da poesia guardiã Seus compositores aquendes que deixam na gente aquela emoção Seus estimistas vão fundo, tocando bem fundo em qualquer coração É uma festa brilhante É uma festa brilhante O mais lindo brilhante E mais fácil de achar É perto de tudo ali no subúrbio Um doce refúgio pra quem quer cantar É uma festa brilhante Ora sim Sim É o cacique de ramos É o cacique de ramos Canta de todos os ramos Canta o passarinho das manhãs Das manhãs Lá Lá Até a alta bandeira Até a da marineira E aí Zezinho, tá gostosinho Zé? É a poesia guardiã É o cacique pra um Cachaça pra outro Da religião Eu estou no tempo Não passa a saudade E abraça o meu coração Quando ele vai pra rua A vida flutua num sonho real É o povo sorrindo Cacique esculpindo Com um monte de alegria O seu carnaval É o cacique É o cacique de ramos É o cacique de ramos Aí essa eu pensei em você, Negão Canta o passarinho das manhãs Lá Lá O samba é alta bandeira Até as da marineira São da poesia guardiãs Lá O samba é alta bandeira Até as da marineira São da poesia guardiãs Vai pro cara Que lindo Gente, essa é a live Tá vindo, amigos Vamos pra sessão também agora De sucessos Um pouco mais recentes Aquela parte romântica Eu sei que tem muita gente aí Dia 12 Dia do namorado já passou Tem pouquinho tempo Tem gente guardando aí No presente ainda Tá comendo o presente ainda Que é o chocolate, né? Não é isso mesmo? Então assim Vamos cantar agora Uma sessão de música romântica Mais atual Isso Vamos lá, hein? Ih Verdade, rapá Se não der o parabéns Da Nádia A esposa do Cizinho Ela falou que não deixa ele voltar Na outra live Nádia, minha querida Parabéns Calma aí Aqui, tá bom? Tá bom aqui? Gente, olha só Vou te dar só um parabéns Por que a gente não faz a brincadeirinha? Vamos lá, então Ó, pra Nádia Esposa do nosso maestro Cizinho do pandeiro Parabéns pra você Nessa data Querida Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tu acha que é da morte? Aí, depois dessa Bicho, olha Já casei Já casei Tá quase chegando Não, foi irresponsável Da minha parte Pô, só nesse tom Não Tá maluco? Eu tive que meter uma terça Com não sei o que Pra poder não... Odeio Tá louco? Porra Odeio Você nem deu onde eu tirei isso Mas na hora vai, né? Eu tava rezando Pra não dar errado, cara Graças a Deus do céu Vamos lá, então Vitinho Sou teu fã, hein? Sou teu fã Música linda Te confesso É mais que emoção Nossos olhos Denuncio o coração Trazes prontas Sem baração Os meus olhos Até perdem a cor Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinado E te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei É você que eu tanto esperei Sem querer Te encontrei No momento que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Te confesso É mais que emoção Nossos olhos Denuncio o coração Trazes prontas Sem baração O meu rosto Até perde a cor Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinado E te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei É você que eu tanto esperei Sem querer Te encontrei No momento que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor É você que eu sempre sonhei Eu preciso viver esse amor Alô 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 Amizade colorida Alô Meu crush Tentação Meu crush Tentação Meu crush Meu crush Certo Tô safadinho, vou te dar muito beijinho, tenho certeza que você vai gostar É que eu tô sozinho em casa, já vou te esperar na sala, te jingue bem, vê se não vai demorar Dormindo ou acordado, cê não sai da minha mente, cê não tem ideia do jeito que me acende Conto as horas pra te encontrar Tô achando que o cupido nos fechou, será que a gente evolui e a paixão vira amor? Acho que dá tempo pra namorar Alô, nem parece que foi ontem que a gente se beijou, que a gente fez amor Oh paixão, amizade colorida, meu crush tentação, meu crush tentação Vem que hoje tô safadinho, vou te dar muito beijinho, tenho certeza que você vai gostar É que eu tô sozinho em casa, já vou te esperar na sala, te jingue bem, vê se não vai demorar Dormindo ou acordado, cê não sai da minha mente, cê não tem ideia do jeito que me acende Conto as horas pra te encontrar Tô achando que o cupido nos fechou, será que a gente evolui e a paixão vira amor? Acho que dá tempo pra namorar Dormindo ou acordado, cê não sai da minha mente, cê não tem ideia do jeito que me acende Conto as horas pra te encontrar Tô achando que o cupido nos fechou, acho que dá tempo pra namorar Lá, 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 Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentir egoísmo pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistérios Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das procuras que faz Eu sou sempre o culpado Pago o caso sem a chance de me defender Nunca tentou entender Pensa somente em você Cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Vem a madrugada, telefone toca Mas se eu não atendo, bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já nem sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido Pois a carne é muito fraca Quando você pede o coração que pode Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra ver você mudar Chega a madrugada Chega a madrugada Se eu não atendo, eu não aguento Bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já nem sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido Mas a carne é fraca Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra ver você mudar Eu sou sempre o culpado Pago caro sem as chances de me defender Nunca tentou entender Pensa somente em você Mas cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega a madrugada Chega a madrugada Telefone toca Mas se eu não atendo, eu bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já nem sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido Pois a carne é fraca Quando o lance é pé O coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra ver você mudar Eu fico dividido Mas eu não atendo, eu bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já nem sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido Pois a carne é fraca O coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Vou resolver pagar pra ver você mudar Mais sucesso, hein, gente? Já imaginou o nosso amor Em um lugar que vem dos livros Onde o tempo já parou Um céu de estrela de várias cores E um jardim com seis mil flores Onde a magia vai nos levar É o meu lugar Aqui o amor durar pra sempre Eu e você não vai faltar Nunca, nunca vai faltar Deus, eu vejo nunca Vai faltar o meu desejo Escuta, os sonhos não são proibidos Nunca faltará amor, delicadeza Aqui ainda existe gentileza Nesse lugar, se sinta em casa Então quando vier Morar no meu coração Já imaginou o nosso amor Em um lugar que vem dos livros Onde o tempo já parou Um céu de estrelas de várias cores E um jardim com seis mil flores E um jardim com seis mil flores Onde a magia vai nos levar É o meu lugar Aqui o amor durar pra sempre Eu e você não vai faltar Vamos cantar com a gente, vamos lá! Nunca, nunca vai faltar Meu beijo nunca Vai faltar o meu desejo Escuta, os sonhos não são proibidos Não, nunca faltará amor, delicadeza Aqui ainda existe gentileza Nesse lugar, se sinta em casa Então quando vier Morar no meu coração Nunca Morar no meu coração Não, nunca vai faltar O meu desejo Escuta, os sonhos não são proibidos Não, nunca faltará amor, delicadeza Aqui ainda existe gentileza Nesse lugar, se sinta em casa Então quando vier Morar no meu coração Não, nunca faltará amor, delicadeza Não, nunca faltará amor, delicadeza Não, nunca faltará amor, delicadeza Vamos continuar, hein? Mais sucesso, hein? Vamos lá, hein? Alterações Tá na live, meu celular? Tá aí Tá mandando aí Corre não, cai pra dentro Corre não, cai pra dentro Não, tá bom Que isso, gente? Quem tá brigando? Diretor geral Que isso? Gente Ó, vamos fazer aqui agradecimentos agora Tá? Ó, vamos agradecer A nossa querida Bernadette Lá de Massachusetts Massachusetts, Estados Unidos Querida Bernadette de Massachusetts Massachusetts Essa é uma das mantenedoras Pioneira do projeto Pioneira do projeto Mantenedora Que sempre tá ajudando a gente E compra muito a nossa ideia E ainda dá ideia ainda Que a gente nem tem pra dar Ela compra e ainda dá ideia ainda Muito boa Também só queremos agradecer Nossa querida Luzinete Tia da Janaína Tia da Janaína, né? Janaína também, colaboradora E a Janaína Colaboradora Também quero agradecer A minha esposa Yasmin Que por detrás dos bastidores Tá sempre ajudando Dando a maior moral Ó, tu errou ali, ó Sai daí Volta pra cá Ó, tá errada a letra aí Assim não vai dar certo não Eu não viri Tá bom, beleza E volta tudo pro lugar de novo Também vamos agradecer A nossa querida Lucinéia É a... Lá do salão? Polaca A Polaca Do salão Na Gardênia Também Vamos agradecer agora também Ao Nilso Irmão do nosso querido Bruno Do Repique Esse cara aqui, ó Esse cara também é um Dos caras que Pô Sem ele Esse projeto não daria Vou te dizer Ele é um cara que acredita Mais no projeto Às vezes do que eu Muitas vezes quando eu Não tava muito acreditando Ele ia lá e Ô, qual é a Tavinho? Pô Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo, entendeu? Vambora, beleza Toda banda faz isso, gente Eu vou fazer um agradecimento Uma formalidade Arrar uma cida melhor Com a galera Mas aí vamos Deixar um pouquinho Mais pra frente É... Também, ó Vamos agradecer também O Nilso Irmão do Abdu Bruno 10 cestas básicas Que ele doou pra gente, gente Pô, muito legal Nós também temos A escolinha de futebol Doando Sem Máscaras Que isso, hein? Nós temos o cara Da escolinha de futebol Por aqui? Tem não? Ó, eu achava Que ele tava por aqui Mas aí deixa Eu acho que eu tô enganado E nós temos o quê? Com a live Nós conseguimos Meia tonelada, foi isso? Meia tonelada de De... Em cestas básicas, né? Revertido em cesta básica Meia tonelada Do projeto Beco Do projeto Beco Na Na favela Para Pedro Em colégio O projeto tá ajudando a gente Comprou a nossa ideia E vai levar pra frente também Divulgando também O nosso trabalho E Meia tonelada Já foi Pra Essa comunidade Do Beco Né? Então, gente Vamos continuar agora aqui Já tá encerrando Tem mais coisa aqui? Isso Desculpa Calma aí Botei pra cima aqui Apareceu umas coisas O Lava Jato Mr. Bean Quem foi que botou esse nome? Caraca, maluco Tinha que ser o cara mesmo, né? Vendo o Mr. Bean Tu vai abrir outro Lava Jato Vai ser o Mr. Magu Mr. M? Aí tu vai fazer mágica também? Não vai não, né? Tá bom Ó, o Lava Jato Mr. Bean Está doando pra gente também Dez cestas básicas Ô, gente, ó Muito obrigado Por você que tá assistindo Por você também Que está contribuindo, ó Gente Quem quiser pode estar doando Pelo QR Code Tá bem aí na tela Quem tiver dificuldade Pelo QR Code Também tem as informações Bancárias também aí na tela Que você pode estar doando também Tá? Então, gente, ó Pode doar Um real Que você possa dar Já faz uma grande diferença Tá? Às vezes o que é pouquinho pra você É muito pra outra pessoa Tá bom? Nós chegamos Já estamos chegando Nosso momento final Já estouramos aqui O horário da live Estão quase sendo expulsos Mentira Brincadeira Tá? E Vamos cantar mais uma música E eu vou apresentar pra vocês A nossa banda Tá bom? E também queremos agradecer também A parceria Do Estúdio Primos Que fez um precinho pra gente Super Super leve Nossa querida Monique Cara Sem ela A gente já tá Super Super desesperado E ela Com o maior coração Também se deslocou E veio ajudar a gente Então é assim, ó Juntos Somos mais Essa é a ideia Tá? Vamos lá então Vamos fazer nossa última música Pra acabar gente Pra terminar a nossa saideira Mais duas? Ah, tem um pedido, né? Tem um pedido Pô, essa Deixa tudo como tá É pedido, cara Pô, desculpa Desculpa É pedido Vamos lá Vamos fazer então um pedido E depois a gente termina Deixa tudo como tá Eu não poderia Tá feliz assim Só com esse pouquinho De você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade De você em mim E esse sorrisinho Na sua cara Eu sei O que é mais gostoso Que encontrar alguém Que nos deixa à vontade Dá prioridade Toma conta Invade Deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar A gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto Não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade Sincera De te ver Chegar Querer Ficar Sei lá Ser poderista Em outro lugar Eu também Mas eu coloquei Na minha cabeça Que A gente não vai errar Não A gente não vai errar Não E se a gente Errar A gente foi Feliz Tentando acertar A gente não vai errar Não Se a gente Errar A gente foi Feliz Tentando acertar Não sei quem é pior Gente Vamos lá Deixa tudo Como tá Eu não poderia Tá feliz assim Só que esse pouquinho De você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade De você em mim E esse sorrisinho Na sua cara Eu sei O que é mais gostoso De encontrar alguém Que nos deixa a vontade Da prioridade Toma conta Invade Deixa tudo Bem Eu sei Ei Não Imaginar a gente Seja alguém Mais Sei Você que tá em casa Pode cantar com a gente Vamos lá então Vamos lá Ei Nada 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 É mais importante Que a vontade Sincera De te ver Chega Querer Ficar Assim lá Você poderia Estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei Na minha cabeça Que o que? A gente não vai errar Se a gente errar Se a gente errar A gente foi Feliz É o vivo A gente não vai errar Errar A gente foi Feliz Tentando acertar Deixa tudo Como tá Gente Nossa saideira Vamos lá então Vamos amor Vamos fugir Bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor Do que a gente junto E mil e dez Uma história de amor Vamos lá meus músculos Eu quero ver a galera cantando Quem puder ficar em pé Quem puder ficar em pé Vamos lá então Vamos lá Vamos lá E nada pode ser melhor E agora explodiu Vamos lá E pé na areia É caipirinha Água de coco É cervejinha E pega eu Pega eu Água de coco Beira do mar É beira do mar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Mas nada pode ser melhor Do que a gente junto E mil e dez Uma história de amor E o assunto E nada pode ser melhor Pra gente E vamos lá E pé na areia A caipirinha Água de coco Muito obrigado A todos vocês Obrigado Por nos deixarem Entrar na sua casa Por estar com a gente Partilhando essa energia Obrigado por todas As parcerias Gente Agora eu quero apresentar A minha banda Eeeeeee Olha a virada hein Jonas Vamos começar Da esquerda Pra direita Vamos lá hein Gente Nosso amigo Jonas Que é o autor Que serviu como modelo Da música Cachorro Vira Lata Ele vai estar se apresentando Jonas na bateira Aê Joaninha Gente ó Esse agora é o Puka Puka lá de São João De Miriti Rapaz Tá achando o que? É logo ali perto da China Próximo do Japão É isso aí Ele vem de lá Pra vestigiar a gente Nosso amigo Puka Dá sua deixa Meu irmão Que isso Agora tá aqui o nosso amigo Esse cara É aquele cara que traz a tropa É o cara da tropa É o cara da tropa O maluco sinistro Do Free Fire 11k? Foi 11k? Olha o moleque Tô te dando hein Caraca maluco Foi o que? Falei de novo 11.100 no Insta Tamo junto 11.100 no Insta No Free Fire Caraca O cara é muito bravo Tô ganhando tantão Vamos lá meu irmão Vamos Gente agora esse cara aqui Esse cara aqui Eu tenho que parar um pouquinho Dar uma respirada e falar Porque esse cara é pesado Esse cara é bravo Esse cara é bravo Esse aqui é o Cizinho do pandeiro Lá de São João de Miriti também Essa galera de São João de Miriti vem em peso Tá brotando Tá brotando né Então brota com esse pandeiro aí negão Dá a sua deixa vai Que sentimento Vamos lá Agora com muito prazer também Quero apresentar o nosso faixa preta de Jiu Jitsu Jiu Jiu Jitsu É faixa o que? Faixa roxa no Jiu Jitsu Muito bravo Muito bravo gente Não é bravo pra caramba? Aí o cara tem 2 metros e 10 de altura Me bate Sinistro Tu olha pro cara e fala assim Ele fala Não que isso irmão Tá tranquilo Beleza Bate toda hora Vocês não ouviram isso não Mas a gente é Odei Vai te pegar Odei Se não fosse o músico ia ser segurança né Ah ele fez segurança pra caramba né Nos Estados Unidos né Gente e além de ser Um excelente Repiquinista É um irmão Parceiro Um irmão Amigo mais chegado que irmão Posso falar assim Mostra aí o que você sabe desse repique Vai Que isso Que sentimento Valeu Agora gente Com muito prazer Esse cara aqui chegou Esse é o Everton Lá de Piabetá É não Ele mora mais perto do sol É tipo Mercúrio Mora perto do sol Entendeu? Tem Plutão Mercúrio Marte Ele fica pertinho do sol Ali no sistema solar E ele veio cara Comprou a nossa ideia Pô pegou o repertório Assumiu o risco E veio fazer um som com a gente Mostra aí nesse teclado aí negão O sentimento que tu tem Vai lá Vai mostra aí Vai Inter Estilo internacional Rapaz Ele sabe a introdução Tá vendo aí Eu ouvi aqui Eu ouvi no retorno Vocês falando Tá vendo aí Agora pegou vocês Tá brincando né Gente ó Vou apresentar o nosso Harmonia de violão Peso pesado Vitor O canal Peso pesado na viola Tá louco É o nosso produtor É o nosso produtor Nosso diretor musical Chamando a atenção De todo mundo Mostra esse som aí Mostra pra gente Esse violão Vamos lá Vai Aí gente Agora também Esse cara aqui Tem que dar uma paradinha Qual é Vini Vai tirar macho não Vini Tá galera É você Ele tá barbudo Não mas aí Olha só No início da live A gente tem uma crítica Pra poder fazer É um bagulho de super saiadinho Não é Foi É um bagulho de super saiadinho Porque assim Ele sempre bota um cabelão Loirão e tal Aí quando chegou Falei Pô Quando ele saiu do carro Falei Quem é esse cara Aí o Bruno falou Olha o Bruno Pô O cara só mete louro Quando vai fazer O bagulho dele A gente não bota não Falei Aí vira saiadinho Só no projeto dele Gente Não é verdade Leva multa Gente ó Com muito prazer Quero apresentar vocês Nosso maestro Vini Vini do Cavaco Nosso parceiro Também da antiga Sociedade do Samba Vai Vininho Mostra aí Vininho Vai Vai Que isso que sentimento legal Gente agora nós temos aqui O nosso amigo do baixo Ô David Pesadão hein Fala aí É verdade que o O Vini tirou ele da igreja Olha a cara dela aí Olha a cara dela aí Gente olha só Ó Não tá bom Tá bom Tá bom Vou explicar pra vocês então Já tô insistindo Eu também moro em Piabetado Lá dos caras Do baixista E do tecladista Aí o que aconteceu A gente tava querendo Um baixo e um teclado Pra poder fazer Uma correria Não consegui Não consegui Aí eu tô ouvindo Os caras tocando na igreja Eu falei Caraca mano Os caras tocam bem Passei e fechei a igreja Olhei assim Rapaz O que que vocês Crescaram ali Aê Acabou o culto Eu falei Qual é a mané Cheguei Vão trocar uma ideia Pai qual é a mané Poi Tô igual cachorro Quando cai da mudança Pensando de um baixo Maneiro De um teclado maneiro Faz um som comigo Lá mané Por favor Poi Porque Jesus ama todos Vamos lá Aí ele Pô vambora rapaz Jesus tá no negócio Eu vou Arrastei Aí gente ó Esse é agora Ele vai mostrar O som do baixo dele Que esse cara é animal Vamos lá então Davison do baixo Sentiu o som? Tá sentindo? Que isso Geral, 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 geral Vai E penarei A caipirinha Água de coco A cervejinha E penarei Água de coco Beira do mar E penarei A caipirinha Água de coco A ser verdinha E penarei Água de coco Beira do mar 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 E penarei